Olá meninas, bom, vamos falar um pouquinho, né, do Rio Grande do Sul, é muito triste, né, então eu resolvi, como aqui a gente tem bastante peças de doação, né, tem cliente que fala, tem fornecedor que fala, ah, pode doar, mas é muito verão, né, e eles estão precisando de frio, e eu fui ver, não tem muito aqui, o que que eu resolvi? Gente, eu vou fazer uma rifa desse perfume da Natura, lacrado da Crisca, eu vou comprar a moda antiga, aquelas rifas que marca com nome, vai ser 10 reais o número, se eu comprar de 100 vai dar mil reais, tem uma loja aqui em Rio Claro que eles estão fazendo 20% de desconto pra ração, pra tudo, pros animais de estimação, que também estão sofrendo muito, Então essa primeira rifa vai ser pra ajudar eles, a gente vai lá com o dinheiro e compra tudo, vai ser tudo mostrado, tá, gente? É, por quê, gente? Gente, eu acordei hoje, eu acordei bem, acordei na minha cama, meus filhos acordou bem, acordou na cama deles quentinho, tomamos café Gente, e eles que perderam tudo, né, uma vida de trabalho, perderam a vida também muitas pessoas, então assim, é pouco, né, gente, mas se cada um fazer um pouquinho Vai dar tudo certo, a gente crê, né? É, porque, assim, pra doar 10 reais, você vai falar, ah, vou fazer um pix de 10 reais, tem gente que tá doando mil, gente Se cada um fazer a sua parte, um pouquinho só, não vai, não vai, eu sei que a gente não tem muito, né, a gente trabalha, mas se cada um fizer um pouquinho A gente vai ajudar muito eles, né, e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, assim, é, então eu vou fazer essa rifa, espero que todas as minhas clientes comprem É, 10 reais, gente, o número, assim que eu tiver com a rifa, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês escolherem um nome A gente pega esse dinheiro, vai lá, compra tudo que precisa pros animais de estimação É pouquinho, gente, mas se cada um fazer um pouco, vai ser, vai dar certo, meninas Daí, a gente vai fazer, tá, deu certo essa rifa, a gente faz outra rifa Pra ajudar, pra comprar kit básico pras pessoas E assim vai, tá? A gente tem muita cliente, muitos clientes também no Rio Grande do Sul Mas é muito triste o que tá acontecendo, né A gente nem imagina, a gente só vê na televisão, imagina e tá lá Então é isso, tá? Espero que todo mundo pegue essa causa, assim, da rifa e vamos lá, tá bom? Beijo, meninas